Então, vocês devem estar percebendo que, com toda dificuldade, a gente está tentando levar à frente um canal web, eu acho que o futuro dos estudos universitários, dos estudos em geral, é por esse caminho web. Então a gente tem feito isso tentando, pelo grupo de pesquisa, ver se adquire a simpatia de vocês para se habilitarem a estudar conosco direito financeiro, direito tributário, processo administrativo, processo judicial tributário, inclusive no mestrado, no aniversário católico de Pernambuco. Então, é dentro dessa perspectiva de que nós vivemos em uma era de processo eletrônico, não é só para que vocês tenham ideia como é importante essa via web na Justiça Federal, como todos sabem, a gente tem vários sistemas conveniados, só como um exemplo, há o BACENJUD, Banco Central, há o INFOPEN, Sistema Penitenciária, JUSEP, Junta Comercial do Estado, que é fundamental também aqui no nosso trabalho, o CERCRO, o CICRE Web, o Sistema SDS, o InfoJUD, o InfoSEG, o RENAJUD, portanto o DENATRAN, Receita Federal, CIAJUD e CINIC. Então note que esse é o nosso caminho, é um caminho no processo e eu acredito também que seja um caminho na academia. Então, dentro desse sentido, tentando conclamar vocês, eu vou fazer um breve resumo a respeito dos nossos vídeos, dos vídeos que nós já postamos nos canais web. Até aqui foram 28 pessoas que contribuíram e eu tenho que agradecer cada uma delas. Então, eu vou dizer os nomes de todos com o objetivo de que vocês saibam, mas também com o objetivo de agradecer elas terem vindo aqui e terem participado conosco desses nossos encontros. O primeiro encontro foi com a professora Nilcea Maria Barbosa Maggi. Começamos a falar, fazer os nossos primeiros debates sobre o novo código de processo civil. Bem interessante essa conversa que nós tivemos com Nilcea, uma professora experientíssima do código de processo civil. Falamos com Flávio Roberto Ferreira de Lima, também sobre o novo código de processo civil. Nós começamos com um ciclo de estudos, novo código de processo civil. Flávio Roberto, juiz federal, professor universitário também. Foi, digamos assim, uma apresentação, 60 minutos, profundamente técnica. Então, quem gostar de uma apresentação técnica, eu acho que vai gostar aqui da nossa conversa com Flávio Roberto. Depois nós conversamos com Roberto Campos Gouveia Filho, ainda dentro do ciclo de estudo sobre o processo civil. Roberto Campos é um rapaz jovem, está atualmente no Tribunal Regional Eleitoral, extremamente competente. Estou dizendo isso e vocês podem atestar no modo como ele tem desenvoltura, falando sobre a origem do novo código de processo civil, falando sobre os dispositivos do novo código de processo civil. Depois conversamos com Roberto, Roberto Vanderlei Nogueira, sobre o direito das pessoas com deficiência. Imperdível. Acho que é imperdível. Se vocês tiverem interesse, uma crítica que vocês tenham, de escutar o juiz federal, professor universitário, Roberto Vanderlei Nogueira, sobre o direito das pessoas com deficiência, vocês não vão se arrepender. Muito boa, eu creio, a conversa que nós tivemos, muito elucidativa com Roberto, sobre um tema importantíssimo, pessoas com deficiência, direito das pessoas com deficiência. Depois nós voltamos ao novo código de processo civil, com o professor, juiz federal, Frederico Coller, também jovem, uma pessoa inteligente, culta, que nos ajudou bastante. Assim como Francisco Antônio de Barros e Silva Neto, também sobre o novo código de processo civil. Acho que eles dois dão uma visão do novo código que também imperdível. Conversamos com o doutor Helio Vanderlei de Sequeira Filho, uma pessoa com grande experiência, juiz federal também, sobre os tribunais regionais federais no Brasil. Desde a criação até tratando da emenda constitucional 73, que foi suspensa por medida cautelar. é aquela que cria quatro novos tribunais regionais federais. Depois nós conversamos com Adriana Rocha de Holanda Coutinho, sobre os novos aspectos de direito constitucional, sobre a OAB. Enfim, Adriana é uma pessoa como vocês conhecem, professora, com uma formação dentro da OAB, com a tradição dentro da OAB e de uma simpatia extrema com a facilidade de expressão grande, que acredito que fique muito claro nesse vídeo. Falamos depois com o processualista de São Paulo, o juiz federal de São Paulo, o professor Eduardo José da Fonseca Costa, sobre o novo código de processo civil. Depois falamos com, em termos de imposto de renda de pessoa física, uma das pessoas mais experientes nessa área, aqui em Pernambuco. Com Alexandre de Moraes Rego. Com quem quiser discutir imposto de renda, eu acho que Alexandre é a pessoa certa. Alexandre de Moraes Rego, é auditor da Receita Federal. Depois passamos a conversar com Francisco Alves, dos Santos Júnior, professor, juiz federal, experimentista, um dos mais antigos, assim como Roberto Vanderlei, na 5ª Região Federal. Falamos sobre direito financeiro e tributário, da importância de estudar o orçamento, da importância de saber de onde o dinheiro vem e para onde o dinheiro vai. Democracia adulta é isso. Passa pela questão orçamentária e o Alves nos ajudou bastante nesta perspectiva. Depois conversamos com o professor João Hélio, de Farias Moraes, auditor do Estado, professor universitário, doutor em Direito. Falamos sobre normas tributárias indutoras de comportamentos empresariais. A importância do direito tributário, inclusive no direito empresarial. Depois conversamos com Wagner Tenório Fontes. Bom, o Wagner, como vocês sabem, durante muitos e muitos anos, procurador-chefe do Banco Central, professor universitário, eu creio que nos ajudou bastante tratando os contingenciamentos do Banco Central em si, da questão orçamentária. Wagner é uma pessoa, como vocês vão observar, bastante experiente e eu acredito que foi uma contribuição enorme que você nos trouxe. Depois discutamos o atual desembargador José Viana, Ulisses Filho, professor, desembargador Tribunal de Justiça do Estado, execução contra a Fazenda Pública, execução fiscal, executivo fiscal, enfim, ação civil pública em matéria tributária, ações especiais em matéria tributária. Uma pessoa com enorme experiência em processo, que fazendo parte do nosso grupo, nos ajudou bastante. Acho que é imperdível escutar o Ulisses Riano. Tá bom? O José Viana, o Ulisses Filho. É que não. Depois nós escutamos o Juliano Mendonça Domingos da Silva, uma pessoa ligada à área de jornalismo, na ciência política. Falamos muito sobre a comunicação social, as concessões, permissões de rádio e TV, monopólios, oligopólios. É essencial. Não adianta você ter um pensamento se não consegue externalizar, se a mídia não se interessa por ele, se não tem caminho para divulgar os seus estudos. Eu acho que o Juliano Domingos, como jornalista, como cientista político, conhecido que é aqui na cidade de Recife, em Pernambuco, no Brasil, eu acho que participou durante muito tempo da TV Justiça, eu acho que a perspectiva que ele tem de comunicação social ajuda muito nos nossos estudos jurídicos, no estudo do grupo Política e Tributação. Depois nós escutamos o doutor Francisco de Queiroz Bezerra Cabocante. Aliás, por mais de uma vez. Desde financiamento de campanhas eleitorais, passando pelo novo CPC, pela TNU, e também pelas experiências administrativas em Portugal, França, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Áustria. Muito rico foi, muito rica foi essa conversa. Com o doutor Francisco de Queiroz Bezerra Cabocante, atual diretor da Faculdade de Direito do Recife, professor titular de Direito Administrativo da FDR e UFPE. Então, também muito interessante. Uma pessoa com grande cultura e fizemos quatro blocos, mas teve mais e nós pretendemos colocar aqueles que nós temos, mas ainda não editamos. Não por nossa culpa, mas porque não houve possibilidade ainda, mas tem mais sobre a questão do concurso público, sobre a questão dos tribunais de contas, sobre o direito administrativo. Depois, escutamos o professor Raimundo Juliano Reco Feitosa. Quatro vezes, presidente da frente do COMPED, que encampa todas as universidades, é um evento jurídico que encampa todas as universidades do país, projetos, pesquisas, e nós conversamos sobre isso, mas também sobre Mercosul, Espanha, Portugal. O professor Raimundo Juliano tem uma formação na Espanha bastante sólida e também, claro, em direito financeiro, tributário, constitucional, no âmbito da pesquisa, dos mestrados acadêmicos e profissionais, tema que será na próxima segunda-feira, mestrados acadêmicos e profissionais, com o professor Dr. Gustavo Ferreira Santos. Acho que vai ser imperdível, na próxima segunda-feira, Gustavo Ferreira Santos, sobre mestrados acadêmicos e profissionais, sobre a experiência, que é uma quebrada que ele possui nisso também. Depois nós discutamos o professor Francisco Ivo Dantas Cavalcante. Falamos sobre a TV Justiça, sobre a supralegalidade, os tribunais constitucionais. O professor Ivo Dantas, não preciso falar, acho que todos vocês conhecem, é experientíssimo nessa área, professor do mestrado, doutorado da Faculdade de Direito do Recife. Foi uma das palestras mais, uma das conversas mais queridas, que provocou, digamos assim, mais comentários positivos sobre a nossa iniciativa, que é difícil, vocês estão vendo, já tivemos problemas de som, de imagem, mas esperamos continuar com o apoio de vocês. Depois nós discutamos o padre, professor Francisco Caetano Pereira. Eu adorei. Achei ótimo ter a possibilidade de falar, de falar sobre o novo conceito de família, da influência histórica da religião no direito, no Estado, sobre as imunidades tributárias, eviteuses públicas, enfim, Santas Casas de Misericórdia. Achei interessantíssimo. Sobre Constantino, Novo Testamento, os livros que acompanham o Novo Testamento, e a interferência da religião no Estado e do Estado na religião. O professor Francisco Caetano Pereira nos ajudou demais, num tema que eu considero, que nas minhas postagens vocês observam, fundamental. Então, depois nós discutamos o professor Leonardo Carneiro da Cunha, sobre o novo Código de Processo Civil. Preciso falar pouco, não é? Eu acho que todos vocês conhecem o professor Leonardo, da Faculdade de Direito do Recife, procurador do Estado. Enfim, uma pessoa que participou da confecção desse novo Código de Processo Civil, que tem um posicionamento claro, e ele deixa isso num vídeo, enfim, de maneira insofismável. É a postura, e eu acho que vale muito a pena escutar o professor Leonardo, que nos deu a possibilidade, com também um espaço de tempo tão curto que possui, como os demais, de ter vindo conversar conosco. Também eu acho que a gente tem que agradecer muito ao Leonardo. Depois nós escutamos o Marcelo da Costa Pinto Neves, que eu vou dizer, o Marcelo é um dos principais intelectuais no mundo. Uma pessoa fluente em alemão, uma pessoa que está cada vez mais próxima das universidades norte-americanas, e eu, por exemplo, falando sobre muitos assuntos, mas basicamente eu destacaria a questão da prática e da teoria como coisas aliadas, como aliados, e não como oposicionistas. Reunir teoria e prática, a experiência dele no Conselho Nacional de Justiça, foi algo muito interessante. Falar sobre a cidadania, falar sobre a realidade atual brasileira, enfim, falamos até sobre a questão do impeachment, do pedido de impeachment na área federal. Depois falamos com o Manuel de Oliveira Herardi. Bom, o que é que eu posso dizer para vocês? Desembargador do Tribunal Regional Federal, uma pessoa muito querida pelos alunos, falamos aqui sobre os modelos da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, as alternativas que existem sobre concursos públicos, os limites da toga, os novos TRFs, as câmeras regionais federais, a delação premiada, estamos sobre vários assuntos, sempre com a perspectiva da estrutura, da organização, da Justiça Federal no Brasil. Então, os assuntos tiveram por morte central a Justiça Federal no Brasil, ou seja, é interessante, e a partir dali eu comecei a discutir que a Justiça trabalha com processo e com gente, e gente mais importante do que processo. E é, portanto, fundamental conhecer a estrutura para conhecer as pessoas que são colocadas na estrutura. Então, acho que foi ímpar essa nossa conversa com o atual diretor da Escola da Mastratura Federal da Quinta Região, o Manuel Galilheira Arado. Depois falamos com a simpaticíssima professora Miriam de Sá Pereira. O que é que eu vou dizer? Falou sobre a vida, sobre a trajetória da mestra, sobre metodologia, linguagem jurídica, direito alternativo. Adorei a professora Miriam ter vindo. Acho que vocês também. Basta verificar que, ao lado de Marcelo, estão entre os vídeos mais assistidos, mais visualizados. Então, obrigado, professora Miriam. Depois falamos com o professor doutor, vice-diretor da Faculdade de Direito do Recife, Ivanilde Figueiredo Andrade, de Oliveira Filho. Falamos sobre um tema que eu creio subutilizado, um tema fundamental, direito notarial e direito registral. Olha bem, e as suas interferências no direito tributário, a Emenda Constitucional 20, a Lei 12.965, de 2014, que trata do marco inicial da internet, falamos sobre o CNJ, Supremo Tribunal Federal, mas sempre com a perspectiva do direito notarial e registral. Acho que, dificilmente, 110 minutos, dificilmente vocês vão encontrar um vídeo tão completo sobre direito notarial e registral que é isso que a gente conseguiu fazer com o Ivanildo. O Ivanildo tem um tempo muito tomado como os demais, mas nos deu essa possibilidade de vir aqui e conversar conosco. Então, pedir obrigado, não tenho o que fazer. Eu peço obrigado por mim, peço que vocês me deleguem a possibilidade de pedir obrigado por vocês que estão assistindo, porque é uma experiência e tanto. Depois, nós escutamos o professor José Lázaro Alfredo Marans e o professor Alexandre Freire Pimentel. Mudei um pouco o sistema, foram 150 minutos. Olha bem, em vários blocos. Olha bem, o professor Lázaro Guimarães, desembargador decano, o mais antigo, atualmente em exercício no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que encampa seis estados do Brasil. E a gente teve, portanto, a oportunidade de falar sobre o novo Código de Processo Civil, tomando em consideração tanta experiência. e também o professor Alexandre Freire Pimentel, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Católica também de Pernambuco. Uma pessoa com vários cursos, já ministrado sobre um novo Código de Processo Civil. É excelente. Até eu digo, olha, voltem de novo vocês. Acho que vale a pena a gente continuar conversando. Muito bom. Muito bom terem vindo. Também escutamos o Eduardo Cubas, que é juiz federal em Brasília, sobre a questão do... Inclusive foi com o doutor Francisco Queiroz, fizemos também um trio para tratar de financiamento de campanha. Então é isso. Na próxima segunda-feira, vamos falar sobre mestrado profissional, mestrado acadêmico. Ele já me autorizou a divulgar com o professor, procurador do município do Recife e bastante experiência nessa área de administrativa universitária, Gustavo Ferreira Santos. Perde não, tá bom? Próxima segunda-feira. Muito obrigado. E...